Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Falso Samaritano para apurar crimes de estelionato para o recebimento do auxílio emergencial. Além de ameaça e divulgação de informações pessoais, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, durante a investigação foi identificado que um suspeito que mora em Minas Gerais utilizava dados das vítimas para se cadastrar nos aplicativos do auxílio emergencial dado pelo governo federal durante a pandemia da Covid-19. A pessoa procurada pela polícia nesta quarta-feira sacou valores para benefício próprio. O investigado também teria ameaçado e divulgado dados pessoais do presidente da Caixa Econômica e seus familiares após Pedro Guimarães ter alertado a população sobre os golpes que estavam ocorrendo em todo o país. Para você saber mais detalhes sobre esta operação, basta ler a matéria abaixo. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.